De olho, vamos conferir e vamos cornetar. Zé Roberto e Elano na resenha. Penhar muito pra ganhar. Aí o Elano caiu caia bonito pro Romário. Pro Romário quase deixou passar, né? Fernando Pires. Aí de novo o Romário. O Romário saindo da área, hein? Pra buscar jogo, jogando agora com o Elano. Aí de novo o Romário tentando de primeira. Defesa do Cairo, na volta, Elano. Com calma, rolando pro Romário. E a bola vai pra fora. É, e o Flamengo chegou na final, no ano do Centenário, 95. E perdeu pro Independiente. Bom lançamento do Romário. O Negrete aí. Na frente do goleiro. É, e foi nas costas do Maurinho. E o Sandro acertou, hein? Tava em posição legal, viu? Bem de trás o Negrete. De cada um dos astros que estão em campo. Aí o Negrete, olha o Romário. Romário com os patos. Vai, escate fora da área, Romário. Primeirão. Elano, jogando pro Romário. Levantou, chute no canto. Certinho no canto. Um gol com a marca de Romário. 3 a 0. E essa daí, um gol com a cara de Romário, dentro da área, levantando. Ele fez ali um, ele facilitou a própria vida, né? Quando ele, ao dominar a bola. Pois até jogaram a Copa de 94. Corta a luz do Romário pro Negrete. O Palmeiras, torcedor do Botafogo, vai se lembrar de outros times também. O Romário, dentro da área. André Santos. Jogando no Romário. O Vermelho, de novo, vindo por ataque. Tá mais ambientado, hein? É, a bola pro Romário foi boa. Tem perdimento não, Sandro? Romário bateu cruzado. É a defesa do cara. Olha o Romário, com espaço, dentro da área. Na frente do goleiro. Espaço, na frente do goleiro. É Romário. O Amaral nem foi, né? E o Miro já levou o elástico, né? E o Romário tinha lembrado, né? Do elástico. De novo o lançamento. Olha quem tá na frente do goleiro. Romário! Romário! Perdeu o Romário! Pô, tava prontinho pra gritar o terceiro gol. Pet deixando o campo agora. Voltando o 9, Neto. Também tem mexida no time vermelho. Saindo agora o Romário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho